O que que é? Eu tô preocupada. Demais. Uma ruma de remédio que o médico passou aqui e eu tô sem dinheiro. Aquele homem que tá me devendo ainda não pagou ainda. Não acredito não. Não, pagou não. Fala. E agora, o que que eu faço? Mãe, tem uma mulher ali que disse que ela recebe até dinheiro de defunto. Não, de defunto eu quero não. Eu quero do homem que tá me devendo. Não, de ser beijo. Ela recebe mesmo, é não? O que é que eu falo com ela? Diga a ela que ele tá me devendo 120. Abaixa o tratamento, dá o 100 e fica com você. Ai, perdeu 20%? Tem nada não. Hoje eu vou lá falar com ela. Ei, ei, ei. Oi. Opa, não precisa agora não. Deixa eu dizer. É verdade que você é cobradora? Sou. Porque disse que você recebe dinheiro de tudo. Mamãe tem um homem devendo a ela 120 reais. Você vai receber esse dinheiro? Eu faço, mas eu quero 10%. Mas ela disse que vai lhe dar 20%. Ela é 120, ela só quer 100, você fica com 20. Tá bom. Ah, pois vai. Eu só volto com esse dinheiro, viu? Tá certo. Cadê recebeu? Apa, aquele cara é muito enrolão. Eu só recebi só 20. E os 100? Fica pra depois, né? Pra você. Essa foi boa, essa dá pra você, graças. Ei, mas depois você vai pegar os 100, né? Oi, eu recebo, viu? Mas só mais 20, viu?